Estamos saindo do Porto de Xônia, aqui em Creta, indo em direção a Roma. Essa é a última cidade que a gente faz passeio e visitas. Agora só vamos ficar dois dias embarcados até chegar em Roma. Passeamos pela Turquia, pelo sul da Itália, Cetilha, Atenas, Éfeso. Hoje aqui em Creta e vamos chegar aqui. Então é isso pessoal. Estamos partindo um Roma. Já saímos a uma raça. Nossa, nada mais fruto. A gente pode ver o azul que é. Coisa linda. Vindo em direção a Ilhas Gregas. Daqui de Solta. Força de Solta. Essas necessidades. Aqui é Solta. Mais lá pra frente. Cheio. 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 Até a próxima. Lão latino conhecendo um pouco mais do mundo. Cheio. 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 Cheio.